Boa tarde Praia de Ponta Negra Vamos lá até o final Só pra dar um giro Que lá não pode parar mais Natal Rio Grande do Norte Dia 1º de Agosto 1º do 8, 2021 1 do 8 Arena Frescobol 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 Pra quem não conhece Alguns chamam de tênis de praia Bousada Manga Rosa Bem de frente a praia Tamo aqui bem pertinho Do Morro do Careca Maré tá um pouquinho alta Não sei se tá subindo ou descendo Já tem uns cabos aqui De moto aqui ó Pra multar Quem Quem tá estacionando A multa aqui Já tá começando Cheio Se o cara Estacionamento Embarque e desembarque Estacionamento proibido O cara parou A multa chegou Os outros ali Que é pra idoso Então eles estão procurando A licença Que o cara tem Pra Poder parar ali Como idoso Aquele cartãozinho Praia de Ponta Negra Natal Rio Grande do Norte Galera no Futebol Também aqui Do lado direito Rio Grande do Norte Galera no Futebol Ponta Negra Tem um outro setor Ali mais na frente No lugar você tem que subir Sair da praia Ir lá em cima E descer de novo Não dá pra ir direto Alguns quiosques fechados Aqui na praia O problema daqui É o espaço Vocês podem ver Por onde eu tô andando Aqui O cara tá estacionado Do lado É um carro Atrás do outro Se não fizer aqui A engorda da praia Como foi feito Em Fortaleza Praia do Meireles Iracema Vai ser sempre Desse jeito Apertadinho aqui Carro aqui saindo Aqui diz Exclusivo Pra idoso Obrigatório O uso do cartão Mas acho que ali Aqui pode Se eu quisesse Tivesse a fim De parar na praia Não ia aparecer O estacionamento Assim Como apareceu Agora O estacionamento Amém. Essa parte aqui é pequena. Então quem está a pé andando pelo calçadão consegue seguir em frente. Tem um calçadão aí que vai até o início da via costeira. De carro você tem que subir e descer lá na frente. Beleza pessoal? Um pouquinho aqui da praia. Outro dia eu vou descer aqui na próxima rua. Não é essa aqui, é na outra. Eu vou aproveitar e vou descer agora. Vai ficar para outro dia. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.